Olá a todos, o vídeo de hoje vai ser um vídeo sobre compras e hoje vai ser um vídeo de compras de beleza geral desde make-up, tratamento, skin care, corpo, rosto, cabelo temos um pouco de tudo, a maior parte delas foram compradas em saltos e eu acho que foram bons deals, bons negócios e hoje não só vou-vos partilhar o que comprei para vocês me poderem reviews ou opiniões de produtos X mas também para vos dizer o que é que vale a pena e o que é que está bom e em saltos e é um preço melhor portanto o vídeo de hoje é este, por isso vamos começar Ora então, vamos começar de calhar com a Lush, que é o maior saco eu fui duas vezes à Lush e a Lush é uma loja que eu adoro eu tenho uma muito perto da minha casa no entanto, para quem não tem Lush esperto podem ir lá do site Lush.pt e eles entreguem no país todo e eles depois do Natal fizeram 50% de desconto aliás, quando vocês virem este vídeo eles ainda estarão com 50% de desconto portanto, move fast eu fui comprar as coisas que eu gosto de Natal porque de todas as coleções, e a Lush tem muitas coleções daquelas sazonais, mas de todas as coleções sazonais seja Halloween, dia de namorado, os pastos com a Natal as minhas coisas favoritas são quase todas da coleção de Natal isto tudo, para justificar ou para tentar justificar um bocadinho o facto de eu ter tanta coisa aqui no entanto, eu tenho aqui o meu talão eu gastei tipo bem 40€ no total, se tanto pronto, que é ótimo para a Lush porque a Lush, apesar de ser muito boa e uma das minhas favoritas, é bastante cara ok, estou devagar o que é que comprei na Lush? aqui temos, está dentro desta coisinha porque é uma gelatina de duche e esta é a primeira vez que eu vou experimentar só que eu adoro este cheiro já antes que sinto este cheiro, o Santa's Belly que é específico de Natal e contava a 5% de desconto eu desta vez não resisti e portanto comprei uma gelatina de duche esta gelatina só tem um problema que isto verte um bocado porque tem um pseudolíquido associado à gelatina pronto, isto é uma gelatina de duche vermelha com glitters dourados que tem um cheiro a sumo fresco de maçã e infusão de anis para refrescar gentilmente a pele bem na barriga do Pai Natal com uma taça cheia de gelatina pronto, basicamente é uma gelatina de duche que é para usar como se fosse um sabonete mas é em gelatina a gelatina, Santa's Belly isso é uma 3€ depois tenho o Sandstone Salt quem já vi aqui o canal há algum tempo sabe que eu adoro é o meu sabonete favorito porque não só deixa a pele refrescada e a cheirar a cítricos frutos cítricos como esfolia muito, muito bem a pele é um ótimo esfoliante é um ótimo sabonete de lavar o corpo comprei 140g e o Sandstone 140g também estava em promoção e este aqui eu compro sempre mesmo sem estar em promoção há coisas aqui que eu espero mesmo pela promoção para comprar que eu gosto mas que acho que às vezes o preço full price é muito caro mas o Sandstone eu compro o ano inteiro o Sandstone saiu-me também a 3€ porque estava em promoção no entanto este nunca sai muito caro este sai sempre tipo 100g sai tipo a 5€ e tal neste caso eu tenho 140g saiu-me a 3 porque foi estava com desconto e eu não sei porquê porque o Sandstone não é da coleção de Natal é um produto que eles têm permanentemente na loja é imenso depois temos um Jumping Juniper Shampoo Bar eu já falei aqui das barras de shampoo solid no canal já falei especificamente da é que eu estou sempre a usar que é uma azul com algas eu vou-me lembrar do nome eventualmente essa é a que eu uso normalmente sempre mas desta vez decido experimentar este que já não lembro bem o que é que fazia mas a rapariga disse-me que seria bom para o meu cabelo oleoso no riz e seco nas pontas cheira a lavanda não é o meu cheiro favorito mas eu adoro as barras shampoos sólidos da Lush é assim um shampoo que parece sabonete esfregam mesmo no rosto no couro cabeludo como se fosse um sabonete fazem-me se exprimem-lava super bem o cabelo e este Jumping Juniper por acaso eu este acho que não o apanhei em promoção eu acho que este comprei a preço normal 9,50€ exato depois comprei o Cherish que é um produto de São Valentim mas que estava em promoção que me custou 5€ e qualquer coisa já está aqui meio apagado que é um sabonete tal como a Sandstone mas este não só esfolia como também deixa a pele hidratada deixa um resíduo meio balsâmico meio oleoso na pele é quase como se fosse um esfoliante sabonete e condicionador de corpo ao mesmo tempo love it e cheira a cerejas cerejas bem não é bem cerejas mas há aqui qualquer coisa adocicada também deve ser chocolate branco exatamente e cacau pronto é uma mistura de cereja e cacaos e chocolate que cheira super bem depois comprei o Rockstar Soap que é o sabonete também para o corpo cor-de-rosa e este cheira tipo a pastilha elástica é tipo a pastilha elástica é quase o mesmo cheiro que o Snow Fairy é Snow Fairy que se chama? Snow Fairy exatamente que é o meu produto favorito da Lush que é um... é uma linha cor-de-rosa de Natal que cheira a pastilha elástica e é muito doce este aqui eu apanhei também em promoção e este custou-me 2,62€ depois comprei o Marilyn que estava em promoção e eu já andava a comprar isto há séculos este é o tratamento de cabelo para quem é loiro loiro ou perto de loiro é para dar aquele efeito de... supostamente para dar um efeito mais claro e mais iluminado quase como se fosse tipo shampoo roxo o efeito supostamente mas tipo em máscara estava com 50% também de desconto eu já tinha visto isto mil, mil vezes mas é caro eu mesmo com 50% de desconto ele custou... 7? 7,27€ portanto ele... full price é tipo 14,15€ pronto este diz que usa diretamente no cabelo seco cobre o cabelo com uma espessa camada e deixa durante 20 minutos antes de lavar o cabelo com shampoo e condicionador usa Marilyn regularmente para manter-vos um verdadeiro loiro e não um loiro baço portanto não sei que cor é que isto é mas acho que isto é amarelo tenho ideia oh não acabei de espalhar aqui um monte de Marilyn por todo lado isto é um bocadinho mais líquido do que eu achei cheira um bocadinho estranho é amarelo já espalhei Marilyn por todo lado fim para terminar alas tenho aqui o saco com um bocadinho de Marilyn a escorrer mas eu já vou tratar da situação para finalizar comprei condicionador de corpo do Snow Fairy que já é uma tradição porque é o meu condicionador de corpo favorito lá está da minha linha favorita da Snow Fairy estava também em 50% de desconto porque infelizmente esta linha só existe na altura do Natal os condicionadores de corpo de leste são todos 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 maravilhosos sendo que durante o ano normalmente uso o Rose Argan mas o Snow Fairy é o melhor cheiro de sempre comprei o grande e comprei também o condicionador de corpo da linha de Natal mas comprei mais pequeno comprei o Chris Tingle que é um cheiro mais mentolado mentolado e cítrico corto lã verde e toranja para um empurral mentolado e cítrico estes condicionadores de corpo são aqueles condicionadores típicos tipo aqueles níveis e aqueles dubs que vocês vêem no supermercado vocês põem ainda no chuveiro em todo o corpo passam o corpo por água o corpo está hidratado não precisa de mais hidratante não precisa de absolutamente mais nada e os da Lush literalmente de tudo o que eu já experimentei mesmo de supermercado e tudo são os que hidratam mesmo mais 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 e da Lush foi isto agora passando rapidamente para coisas que eu comprei no supermercado e lojas random comprei no supermercado toalhitas da Simple que estavam em 50% de desconto o continente faz isto mil e mil vezes Simple produtos da Simple todos a 50% de desconto portanto eu comprei as minhas toalhitas favoritas que se viram num vídeo passado não num passado no outro nos terminados eu acabei com uma coisinha destas portanto decidi comprar mais uma estas são as waterproof são as minhas favoritas e comprei isto que foi uma sugestão de várias subscritoras desse lado que me disseram que era fabuloso eu nunca experimentei vamos ver custou-me uma linha a dia porque estava em 50% de desconto e eu vou ver se gosto ou não obrigada a duas sugestão estas são as micellar makeup remover eye pads portanto são tipo discos supostamente não sei se são discos ou se são quadrados ou whatever com água micellar mas próprios só para olhos portanto tipo toalhitas mas só tipo pedacinhos para os olhos para retirar maquilhagem à prova de água bem não sei bem o que é mas sei que é especificamente toalhitas só para os olhos para retirar a maquilhagem de olhos e por fim no supermercado comprei este glisse eu nunca mais vou tentar dizer este nome aqui no canal deste Schwartz não sei quantas porque claramente já deu para perceber que eu não consigo dizer isto e portanto comprei da glisse este novo condicionador de natal não de inverno eu deles gosto especificamente da linha preta que é a ultimate repair é a única linha que eu gosto não é tipo não é uma não é uma philip kingsley não é uma rock and roll não é uma carastase não é não é nada disso mas assim baratuchos é assim das mais decentes ok das mais fixe e então eu decidi que queria experimentar porque realmente também estava em 50% desconto que é uma coisa que a glisse faz muitas vezes também nos supermercados 50% desconto e então decidi comprar o condicionador este novo que eles têm que é o winter care comprei mais um clinic take the day off balm ok porque o meu o meu óleo da chanel acabou e eu estou a comprar este este já comprei há algum tempo já foi a coisa que eu comprei há mais tempo comprei um urban decay all nighter long lasting make up setting spray como eu estou a acabar e este é dos meus setting sprays favoritos sendo que eu ando muito viciada no da milânia mas o da milânia como está sempre escutado eu tenho sempre que ter backup seja para mim ou para clientes e comprei uma sombra da MAC da coleção de natal que era estas tipo shiny pretty shadows será que é assim que se chama? não sei se isto não são as dazzle shadows na verdade bem diz aqui shiny pretty shadows eles tinham desta coleção de natal que eles tinham todos assim com coisas meio prateadas e com lacinhos etc comprei esta sombra foi a única coisa os batons eu adoro os batons de edição limitada da MAC normalmente compro sempre mas realmente este ano nada me nada me trouxe grandes sentimentos honestamente portanto comprei esta sombrinha que eu achei muito gira e por fim assim de lojas random comprei um process em My Brow Pencil da Benefit no número 3 porque o meu também está a acabar mais uma vez e rimei e tudo é daqueles produtos tipo este que eu não posso passar sem cada vez que começa a acabar e atenção que ainda não acabaram mas quando começam a acabar eu compro logo Ora Body Shop eu não fui às manteigas mas houve quem fosse por mim porque eu graças a Deus tenho amigas maravilhosas que se lembram de mim e portanto óbvio que se ela não fosse eu iria porque I love Body Shop mas mais uma vez a minha querida amiga Raquel foi à Body Shop e lembrou-se da minha pancada pelas manteigas corporais da Body Shop e ela viu que as manteigas estavam não a 16 euros que é o preço original delas mas por causa dos saltos estavam a 6 e então ela trouxe-me 3 isto é um daqueles produtos era quando estava a dizer a ela isto é um daqueles produtos que nunca se desperdiçam pelo menos aqui não na minha casa nunca se desperdiçam e eu preciso sempre e com 7 manteigas corporais da Body Shop já fico com o meu stock todo até ao verão e acreditem que eu uso quer dizer eu acho que se virem os meus terminados sabem que eu uso posto isto também foi um bocadinho mais por consumismo porque eram as da linha de Natal que estavam a desaparecer especificamente a primeira eu tenho ali uma e acabei uma há dois dias igual que é a Fall for Pumpkin que é a minha favorita e infelizmente isto parece que eles gostam só de fazer esta na altura do outono Halloween whatever o ano passado era do Halloween este ano foi tipo do outono inverno este é o meu cheiro favorito de sempre é o meu produto favorito de sempre para o corpo e é o meu cheiro favorito de sempre portanto eu esta embora eu já tenha acabado uma tem ali outra à espera eu precisava só de mais uma porque eu sei que vou sentir falta dela e depois queria duas das três que existiam da coleção de Natal sendo que gostei muito dos cheiros deste ano este aqui é o mais diferente do costume vá de todos os anos este é o peppermint candy cane e cheira literalmente às canas de açúcar aquelas de menta é maravilhoso eu adoro cheiros a menta é uma das coisas que eu mais gosto de menta mentol odeio menta amo profundamente e temos esta também com vanilla marshmallow que é um cheiro bastante mais comum tipo abanilhado mas tem um twist qualquer diferente isto tem baunilha de Madagascar não sei se é verdade mas cheira muito 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 bem Colourpop falando em Raquel que é a minha amiga que eu falo um monte dela ela ofereceu-me na altura em que eu fiz a encomenda para mim de free shipping da Colourpop ela também fez uma encomenda de uma coisinha para mim um miminho de Natal e mandou para a minha casa sendo que foi isto que ela sabia perfeitamente que eu queria que é da coleção da Colourpop com a Disney e esta é a coleção da Snow White da Branca de Neve e embora deteste o filme da Branca de Neve porque eu acho que os anões e ela e a bruxa são todos muito assustadores e um bocado creepies sinistros mesmo eu adorei este set apesar de não ser a minha princesa favorita o set é absolutamente maravilhoso então o que é que isto traz? a sério é maravilhoso é maravilhoso e a Colourpop é uma marca que eu adoro portanto eu estava mesmo naquela ok eu vou comprar isto eu vou comprar isto eu vou comprar isto e ela chegou-se à frente ofereceu-me pela Natal que foi amorosa tem então um gloss e vocês sabem que eu não sou muito gloss mas quando há gloss com purpurinados assim destes I love ok depois traz uma sombra que também é muito gira é mais normal mas pronto é muito gira e é aquelas sombras que eu adoro que são as Super Shock Shadows e esta é no acabamento Ultra Glitter traz aqui um castelo encantado de Disney e a cor é maravilhosa é tipo branco tipo quando bate assim é branco depois quando bate noutras luzes é rosa e depois quando bate noutras luzes é meio azulado é completamente dual chrome e eu tenho a certeza absoluta que não vai dar para perceber daí mas acreditem no que vos digo esta sombra para além de ter purpurinas grandes maravilhosas é tipo o dual chrome mais único de sempre e por fim traz um batom que eu ainda não experimentei estes batons assim eu da Colourpop tenho muitos batons mas não tenho nenhum de barra portanto vai ser o primeiro que eu vou experimentar e é algo que eu queria realmente experimentar e até é bom porque eu estou a pensar fazer um vídeo de Colourpop melhores e piores em breve e assim já tenho um batom pelo menos para vos dizer o que é que acho o packaging é diferente é dourado e tem montes de assinaturas das princesas e depois é o vermelho mais bonito sempre é um vermelho profundo é mesmo aquele rouge que faz os dentes desbranquiçados sabem tipo intenso não muito vibrante nem muito apagado está ali no meio mas com um subtom meio frio que vai fazer os dentes bem brancos a mim me abuso está muito e para mim encomendei comprei a base da Colourpop andava mortinha para experimentar as bases da Colourpop e eu queria experimentar especificamente esta eu sei que eles têm esta eu acho que é esta e uma em stick não sei se eles têm mais bases creio que não e esta é no filter foundation da Colourpop e que estou numa manharia eu creio pelo que eu estive a ver e eu ainda não os comentei mas eu creio que tanto a base como o concealer eu encomendei muito claro para mim o que é uma bosta mas pronto a gente a gente exagera um bocado no bronzer e eu acho que a coisa vai lá mas pronto comprei o no filter concealer também e este eu tenho a certeza que está muito claro porque está mesmo branco isto era bom para a querida branca de neve olhem lá para isto acham que isto é a minha cor nem de concealer isto é a minha cor bem este é no tom e não é no tom mais claro este é no tom fair 08 eu sou fair portanto eu não percebo porque é que isto é assim tão claro mas isto é realmente muito 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 claro deixem lá ver isto é o da claro mas pronto como eu vou usar debaixo dos olhos é menos mal well nada como experimentar e por fim da Colourpop comprei mais um liquid lipstick e este comprei também de uma linha uma linha não uma edição limitada comprei mais uma vez de uma coleção com a Kathleen Lights e a Colourpop eu gosto mesmo desta youtuber sério eu tenho quase todas as colaborações dela quase todas pronto este é a Colourpop e a Kathleen Lights e este é um ultra satin lipstick que são os meus batons favoritos ever este é um packaging bem giro é muito mais giro do que os outros normais que eu tenho para além da parte de cima ser dourada tem um monte de estrelinhas e pronto eu disse ultra satin lip com Colourpop e Kathleen Lights e este é no tom dreamy e eu achei que ia ser tipo um coralzinho meio nudo meio rosado meio cor de todos os dias mas no meu acabamento favorito que é o ultra satin para finalizar ah tenho aqui duas coisas que comprei na Maquia Beauty que são dois na verdade não foi Maquia Beauty não senhora foi Primor mandei aqui dois shampoos secos da Primor porque o Maquia Beauty estava escutado este e eu entretanto encontrei também este na Primor que é de edição limitada e mandei vir estes dois mandei vir o Beautiful Brunette que eu tenho claro que eu já tenho as raízes pintadas como ele está apanhado não se percebe mas as raízes já estão pintadas trust me portanto eu já posso voltar a usar este e encomendei este de limited edition que é o Pink Pineapple que eu já experimentei e é maravilhoso cheira tipo a escada Born in Paradise aquele de verão com ananás e coco e manga etc ok agora sim por fim realmente no look fantastic encomendei da Garnier digo estava em promoção já não sei porque cargas de água foi uma das promoções quaisquer que eles tiveram no Natal estes dois produtos da Garnier Skin Active vocês sabem que eu adoro esta linha Skin Active e eu vi que eles tinham estes dois desta linha verde que é para a pele mista a sensível portanto mista oleosa a sensível que é o meu tipo de pele e estas linhas portanto a Skin Active vai em todo o lado de supermercados etc mas as tampas verdes a linha tipo para pele oleosa mista sensível não é supermercado nenhum pelo menos eu nunca encontrei e portanto mandei vir a água micelar para pele mista oleosa e sensível e mandei vir o gel micelar também para o mesmo tipo de pele portanto foi a mesma coisa literalmente só que em gel para lavarmos o lavatório com água e este eu já experimentei o rosa que há no supermercado mas quero experimentar este verde porque é mais adequado para a minha pele e a água micelar e de aspas same thing também foi super barata e depois por fim para acabar mandei vir esta máscara também da Skin Active eu mandei vir esta que tal como estes produtos da Skin Active da linha Skin Active digo e eu ainda não vi em supermercados e então eu vi esta que é a Skin Active as máscaras aquelas tecido básicas que nós vemos a todo lado e esta era de lifting anti-idade firmeza radiance portanto iluminação e alisamento com sementos de romã extrato de sementos de romã e ácido hialurónico agora num espectro de preço completamente diferente enquanto estes 3 produtos da Skin Active que eu mandei vir da Look Fantastic que são super baratos eu mandei vir uma máscara de cabelo que eu adoro mas que é a mesma cara mas que é a mesma boa também que é da Philip Kingsley e eu já tive duas amostras destas aliás foi assim que eu descobri esta máscara e eu experimentei esta máscara e achei que foi das melhores de sempre e depois investiguei um bocadinho sobre ela na internet e realmente estava muito bem cotada mesmo em termos de ingredientes quando eu recebi na Look Fantastic eu realmente adorei o efeito que deu no meu cabelo e depois investiguei um bocadinho mais sobre ela e realmente é de vá acho que é da opinião mais ou menos geral que é muito boa e que faz muito bem para o cabelo a longo prazo é pena ser tão caro mas já se sabe que às vezes tem que se pagar para ter a qualidade nem sempre nem sempre well depende um bocado dos situações não vou divagar muito isto é da marca Philip Kingsley que é de Londres e é a máscara Elasticizer Elastic... Elasticante? Elastic... bem eu não sei passar-vos para português Elasticizer intensiva super condicionadora antes do shampoo para todos os tipos de cabelo adiciona elasticidade de cabelo manageability que eu não sei passar para o português bounce e brilho e diz aqui mesmo que está para todos os tipos de cabelo até tem aqui todos os tipos de cabelo fino médio coarse que é bem cheio e africano caribbean portanto para caribas e africano aquele cabelo mesmo thick 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 bem intenso pronto é uma máscara que tem supostamente ótimos ingredientes e tem poucos até e diz aqui que é suitable for use on color treated hair portanto dá para cabelos que estão pintados também portanto não só dá para todos os tipos de cabelo como dá para cabelos pintados ou não é maravilhosa diz para usar regularmente ok eu uso tipo faço uma vez por semana porque isto é intenso e é para pôr no cabelo portanto antes de pôr o shampoo molhar o cabelo e descer o cabelo disto principalmente nas pontas e depois massajar até à raiz fazer tipo uma camada bem intensa vem com uma touca ok depois põe-se o cabelo todo cheio de máscara na touca durante 20 minutos e depois lava-se o cabelo normal com o shampoo e o condicionador e seca-se e realmente o cabelo fica mesmo tratado fica brilhante fica elastifico parece mesmo elástico não sei explicar sabem quando vocês sentem que vocês fazem assim ao vosso cabelo e ele está tão frágil e tão estragado que ele se vai partir todo parece que depois da máscara vocês podem fazer isto à vontade que ele está elástico está vivo está saudável não sei não vos sei explicar sei que é realmente muito boa e olha decidí que desta vez ia me tratar e são estas as compras espero que tenham gostado do vídeo digam-me por favor nos comentários se acham boa ideia eu fazer um vídeo de primeiras impressões e usar a base da Colourpop com o concealer e que outros produtos é que gostariam de ver ou se gostariam sequer de ver esse vídeo e se já os comentaram algum destes produtos que eu falei aqui no vídeo e se já foram aos saltos digam-me nos comentários espero que o vídeo tenha sido útil espero que tenham gostado não se esqueçam de subscrever e partilhar o canal e até ao próximo vídeo e até ao próximo vídeo